Eu consegui mais de 1 milhão de inscritos sem nunca mostrar o meu rosto no meu canal, só explorando e estudando o algoritmo no YouTube. Tu quer aprender mesmo? Então se inscreve aqui no canal e vambora que eu vou passar tudo que eu sei pra vocês. Olha só, se tu é uma pessoa que todos esses anos vi o YouTube crescendo e tu sempre quis crescer aqui na plataforma e tu não sabe como, eu acho mesmo que essa é a oportunidade perfeita porque eu sinto que sinceramente agora em 2022, tá muito fácil perto dos outros tempos de crescer no YouTube. Usando algumas técnicas de conhecimento que eu posso passar pra vocês, que eu vou passar pra vocês inclusive nesse vídeo no meu canal, eu tenho certeza que vocês vão crescer muito mais, porque antigamente a gente sempre falava que não tinha nada mágico assim, que te fizesse crescer do dia pra noite, sabe? Mas parece que hoje em dia tem e a gente realmente precisa falar dessa nova função que é o seguinte, YouTube Shorts. Calma pessoal, muitas pessoas não acreditam, acham que o YouTube Shorts pode até sim causar problema no teu canal se tu já posta vídeos, só que isso aí realmente divide opiniões. E na verdade, agora eu te pergunto, se fosse realmente prejudicial assim pra um canal, tu acha que os maiores YouTubers do Brasil que tem contato diretamente com o YouTube, estariam fazendo Shorts pra prejudicar o próprio canal? Porque eu acho que não, e é só parar pra analisar. Felipe Neto, Whindersson Nunes, você sabia até mesmo como dizia-la? Todos os grandes, cara, todos os grandes mesmo, estão usando YouTube Shorts. E eu acho que eu vou te mostrar muita coisa que tu vai querer usar também. Entretanto, cara, eu sou obrigado a dizer, que mesmo que eu tenha ganhado quase 100 mil inscritos em vários Shorts que eu fiz, cara, cresceu muito o meu canal, e eu vou ensinar isso pra vocês como fazer Shorts que bomba. O problema é que o algoritmo tá sempre mudando, e o Shorts também tá completamente em fase de construção. Isso significa, obviamente, que tem muitos altos e baixos, só que, na minha opinião, sem dúvidas mesmo, o jeito mais fácil de crescer no YouTube atualmente, é sim com vídeos curtos. Eu acho que a ideia do Shorts é sim básica, todo mundo sabe. Fazer um vídeo de no máximo um minuto que não pode ultrapassar nenhum segundo. Mas por teu vídeo entrar nessa aba maravilhosa, cara, não basta só isso. Ele tem que tá renderizado no formato certo também, que é esse aí que tá aparecendo na tela. E também, obviamente, usar as hashtags na descrição do vídeo. Por exemplo, eu sempre boto o hashtag Shorts e depois embaixo o hashtag Shorts. Mas será que basta mesmo ir lá e fazer um Shorts de qualquer jeito? Que tu vai conseguir esse resultado aqui? É claro mesmo que não, cara, ou pelo menos é muito difícil. Porque se tu fizer algo bem amador, assim, que não chama muita atenção e que não é constante, um pode bombar, mas e os próximos, sabe? Isso é muito importante. Então, na minha visão, eu acho que a gente sempre precisa de persistência, inovação e inteligência. Persistência, eu falo porque realmente tu precisa saber. Pode ser de verdade que teu primeiro Shorts não bombe nem o segundo e nem o décimo. Eu passo dicas aqui, sabe? O Shorts é quase mágico. Mas no YouTube até é a coisa mais fácil de só um minutinho. Isso também é difícil. E por isso que a gente parte agora pra inovação. Se tu olhar bem, a maioria dos Shorts que não bombam, eles são amadores. Por exemplo, pessoas que só se gravam e ficam falando sem edição, qualquer coisa parecida, sem inovação nenhuma. Eu acho que duas coisas absurdamente importantes é a edição e o roteiro do que tu tá falando. Todos os meus Shorts, eles são bem editados, assim, do maior jeito possível pra prender a pessoa até o último segundo. Isso porque do jeito que eu faço, sem mostrar o rosto, fica muito mais interessante pra mim. Os temas também tem que puxar muita curiosidade do público. Só que com tudo isso, tu ainda precisa da inteligência. Inteligência é assim tentar entender o teu espectador e fazer ele engajar junto contigo. Entender é para reter, mano. Eu acho que essa frase é muito importante. A gente conseguir entender que o público é muito curioso, assim como a gente também é exatamente igual quando tá assistindo um Shorts. Se tu tiver falando, por exemplo, da pessoa mais alta do mundo, a ideia é só revelar quem realmente é essa pessoa no último segundo do Short. Porque daí a retenção é alta, as pessoas têm curiosidade e tu também teria que saber quem é esse cara, tá ligado? Entender, mano, é pra reter. Se tu manteve o espectador no teu vídeo durante todo o teu Short, com certeza ele vai ser mais recomendado e ser padrão. A lógica é muito simples. O YouTube procura vídeos que mantenham os espectadores até o final assistindo no novo tipo de vídeo dele, que é o Shorts. Retenção, eu acho que todo mundo sabe o que é. Aparece no Analytics quanto por cento do teu vídeo foi visualizado pela maioria das pessoas. E no Shorts, assim, um Short bom mesmo é 90% por acima uma retenção boa. Porque geralmente é um minutinho assim de vídeo, então tu tem que manter o pessoal por um minuto obrigatoriamente. E como que faz isso, manter pessoas por um minuto? Parece que é fácil, mas não é, mas tem algumas estratégias. Por exemplo, algumas pessoas usam o Looping. Em vez de no final dos Shorts avisar que aquele Short tá acabando, por exemplo, ah, se inscreve no canal, qualquer coisa assim. A pessoa simplesmente continua falando e sinca o final com o começo. Então o espectador nunca sabe quando o vídeo acabou, sabe? Isso é uma estratégia muito boa pra ganhar alguns segundos de retenção. Mas o melhor jeito é tu fazer o teu Short do melhor jeito possível, por exemplo. Se é pra ser engraçado, cara, é muito engraçado que a pessoa assista mais uma vez. Se é tão interessante que ela compartilhe pra alguém. Sabe quando os outros aplicativos de vídeos curtos começaram? E tinha um monte de vídeos assim caseiros, mal feitos, cara, pois é. Se destacaram os que tinham mais potencial e diferencial. E agora também não é diferente. Tem um monte de vídeo completamente aleatório no Tube Shorts. Que a pessoa só grava com o celular, nem sabe o que é Shorts e posta ali sem querer. Então se destacar agora no início é muito importante. Não falando só de algoritmo, mas sim de público. O que que tu prefere assistir com certeza uma coisa com mais qualidade? Então quando tiver produzindo, produz com mais qualidade. Tem gente que nem sequer bota thumbnail no Short. E eu acho isso sinceramente um erro enorme. Essas pessoas perdem visualizações e nem sabem que estão perdendo. E o motivo disso é que os Shorts que tu posta não vai parar só na aba Shorts. E sim também no recomendado da página inicial no Tube. Tu pode ver, se tu é inscrito em algum canal e ele posta um Shorts, o YouTube não manda notificação. Mas muitas vezes aparece lá na aba principal. E me diz em qual desses aqui que tu clicaria? Um Short com título em uma thumbnail que são bem chamativos? Ou esse aqui que praticamente não tem título nem thumbnail? O Short não bomba só pela aba dele que é a aba Shorts. Mas também pela aba inicial ele bomba por tudo. Quanto mais inscritos teus assistirem, mais esse Short vai ser recomendado. Porque vão pensar o seguinte, se alguém tá recém começando e posta um Short e sabe zero inscritos. Infelizmente essa pessoa não tem público nenhum ainda pra apoiar ela. Mas se tu já tem o teu 100 inscritos, imagina que tu posta um Short ali com uma thumbnail e um título bem chamativo que 20 pessoas clicam. Quem tu acha que vai ser mais recomendado inicialmente na aba Shorts? O teu, é claro, porque ele já tem mais visualização. Ainda mais se ele tiver com uma retenção boa. Mas digamos então que tu conseguiu. Postou Shorts e começou a bombar, só que agora tu tá preocupado. Como é que eu vou fazer vídeos longos agora? Será que meu público vai assistir? Por quê? Eu não conheço ninguém que fez isso, eu não sei. Isso aí é bem complicado e precisa de uma estratégia bem séria. Eu conheço muitos casos de pessoas que conseguiram, que começaram com Shorts e se bombaram muito com vídeos grandes. Um exemplo é o Problems de Minecraft lá. O cara começou com Shorts, mano, e hoje em dia ele tá todo dia no em alta com vídeo longo. Então eu vou falar pra vocês, é muito possível sim. De fato, pode ser um público completamente diferente sim, que talvez não queira assistir vídeo longo. Mas a dica, eu acho que é aproveitar o máximo desse público até pra jogar pra outras redes sociais. Ou pro teus vídeos longos. Um exemplo de estratégia muito simples que a gente pode usar o comentário fixado. Olha só quantos comentários tem nesse meu Short aqui, 17 mil. Isso aí significa que pelo menos umas 50 mil pessoas abriram a aba comentários. Que no caso, eu não botei nada no comentário fixado porque eu sou burro. Mas se eu tivesse posto meu Instagram ou algum vídeo meu longo, com certeza algum público iria pra esse local. Mas a coisa que a gente mais tem que fazer pra levar os viewers dos Shorts pros vídeos mesmo, é a identidade visual, pessoal. Tu quer saber o que tem nos meus Shorts e também nos meus vídeos em comum? Os personagens, cara, parece muito bobagem, né, bonequinho? Mas isso é o que a pessoa vê em todos os meus Shorts, os meus personagens. O que que elas também veem nas thumbnail dos meus vídeos? Exatamente, os meus personagens. E se a pessoa gosta não só do meu conteúdo, mas de mim que é a coisa mais importante porque ela tá assistindo vários vídeos e Shorts, ela vai clicar, cara, ela vai gostar. Porque ela identifica. Ah, eu assisto esse cara lá nos Shorts, então vou ver o vídeo longo dele. E assim, aos poucos, com certeza mesmo, tu vai conquistar um público. Já que os vídeos normais não recomendam tanto no início, infelizmente. Por que não começar pelos Shorts, é verdade? Tu vai começar a crescer tua marca e ser conhecido. As pessoas só de ouvirem a tua voz assim no início, cara, já é grande coisa. Já é um passo muito bem dado. Ouve no Shorts e depois vê no vídeo lá e vire inscrito fiel. Como eu falei no início desse vídeo aqui, cara, os Shorts, ele tem altos e baixos ainda. E eu não falo, cara, que nesse momento ele tá no ápice da divulgação e qualquer coisa assim, cara, com certeza não. Mas é só entrar no em alta do YouTube, cara, e perceber. Os Shorts estão invadindo realmente todos os lugares e todos os canais grandes. E eu acho que se tu tá começando agora no YouTube, ou tu quer tentar algo novo, cara, qualquer coisa assim, 2022 eu acho que realmente pode ser o ano dos Shorts. Se tu tem medo, eu acho que tu não precisa ter. Porque na minha visão não afeta assim os vídeos longos negativamente. Já que literalmente nesse momento os Shorts estão divididos em outro algoritmo. Por exemplo, quando tu posta um Short, ele fica numa aba diferente. Numa playlist diferente também e nem sequer entra no 1 de 10 lá dos vídeos. Então, eu acho que vale a pena, não vale, gente? Só que algo muito importante também é tu pedir inscrição do jeito certo. Eu tenho certeza que eu não ganharia nem 10% das inscrições daqueles Shorts lá, se eu não tivesse pedido do jeito mais certo possível. Então, cara, na moral, se lembra de pedir inscrição porque é muito importante. Agora, nesse vídeo aqui eu tô pedindo no finalzinho. Porque, pô, já até passei tanta coisa, cara, tanta informação sobre os Shorts. Pelo menos eu acho que vai te ajudar a evoluir um pouquinho o teu canal aí no YouTube. E esse aqui, pessoal, foi o começo do canal Utopia. Eu gosto muito de falar sobre o YouTube, então eu quis muito fazer esse canal. E eu espero mesmo que vocês cresçam junto comigo, tá? É isso, sejam bem-vindos, até a próxima aí. Tchau! Tchau!